Música Já vi o que em volta do buraco do pepeiro A sopa quando é muito quente é que te queima Com o saco que digere o mundo na saliva Vem na humidade a melhor alternativa Música Vida corre atrás de luz querendo sombra A gente lança o bumerangue da palavra Lá fora o mundo dos meus olhos melodia Calor de leite no buraco é feria Calor de leite no buraco é feria No fim do túnel eu morro pela mel No dia e a noite do baixo e em cima Música 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 A turma aberta vai gritar aleluia Aleluia Poeira do bifão Poeira do bifão O vento lento vai lavando ao ver a lua O mar que volta e passa limpo o tempo todo Este ruído salve frutas molha areia Joga no ouvido infinito até os veios Joga no ouvido infinito até as veias Joga no ouvido infinito até as veias Música 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 Música